Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e amigos aqui desse canal. Evangelista Pabllo Gama aqui ao vivo mais uma vez, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A paz do Senhor irmã Binoa, a paz do Senhor irmã Nara Santos, a paz do Senhor irmã Maria, a paz do Senhor irmã Carol Bispo, a paz do Senhor irmã Elisângela Pedrosa, a paz do Senhor irmã Letícia, a paz do Senhor Jesus a cada um. Meus queridos, já deixa o like na live, já deixa o seu gostei na live, já compartilha a live para que mais pessoas sejam alcançadas. A paz do Senhor irmã Cleonice Souza, a paz do Senhor irmã Nilzete, a paz do Senhor irmã Susana, irmã Morgana, irmã Ingrid, irmã Tatiana Rocha, irmã Letícia Brito, a paz do Senhor Jesus, irmã Áurea Garcia, a paz do Senhor. Meus queridos, eu tenho algo de Deus para entregar para vocês, eu tenho algo muito importante de Deus para entregar para vocês, nesse dia de hoje, nessa tarde abençoada. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãs? Está dando para ouvir? Quem me ouve, diga amém. Nessa tarde eu quero entregar uma revelação de Deus para a sua vida. Vai compartilhando, meus irmãos, compartilha. Irmão Fábio Ferreira, amém, meu irmão? Vamos estar orando por você, sim. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vai chegando, vai chegando o vaso de Deus, vai chegando, meu irmão, minha irmã. Prepara seu coração para ouvir a voz de Deus nessa tarde, tá bom? Se prepara para ouvir a voz de Deus nessa tarde. Aleluia, meus queridos, sem perca de tempo, vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Eu quero entregar uma chave que vai abrir portas na sua vida e essa chave está na palavra de Deus. Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia. Você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Você que está chegando agora, aperta seu like, meu irmão, na live. Seu like é muito importante para que essa live possa alcançar mais pessoas, tá bom? Se você crer que Deus vai me usar para falar contigo, aperta seu like agora, em nome de Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Versículo 1. Versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Preste bastante atenção. Eu vou entregar as revelações de Deus. Tudo que Deus mandar, eu vou entregar nessa live, tá? Tudo que Deus me mostrar, tudo que Deus me revelar, eu vou estar entregando nessa live, tá bom? Eu vou estar deixando Deus me usar nessa tarde. Pode ter certeza. Tem pessoas que vão vomitar sangue, tem pessoas que vão ser curadas do câncer, tem pessoas que entraram aqui mal, mas vão sair com a vitória nas mãos. As correntes vão se quebrar nessa tarde. Tem pessoas que vão receber dons espirituais nessa live, tem pessoas que vão falar na língua dos anjos, vão ser batizadas no Espírito Santo. A porta que está fechada vai se abrir nessa tarde, na sua vida. Quantos aqui veio em busca do milagre? Só você que veio em busca do milagre? Só você que veio em busca da sua bênção? Hoje Deus vai te entregar a tua bênção. Hoje Deus vai entregar aquilo que você pediu. Se você crer, se você deixar Deus agir, Deus vai agir. Evangelho segundo Marcos capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 em diante. O tema dessa leitura nos diz assim. O paralítico de Carfanaum. O paralítico de Carfanaum. Só pelo tema da leitura a gente já começa a entender em qual área Deus vai falar. Em qual área Deus vai agir. De repente você está com a sua vida paralisada. De repente você está com a sua vida travada. Nessa tarde Deus vai te fazer voltar a andar. Tudo aquilo que está travado na sua vida vai voltar a andar. Tuas finanças, tua saúde, teu casamento, teu trabalho. Onde estiver a amarração na sua vida, ela vai ser cortada hoje. No poderoso nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. O paralítico de Carfanaum. Nos diz assim a palavra de Deus. E alguns dias depois, preste bastante atenção. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não ouvir a palavra de Deus, não vai acontecer milagre nenhum, viu? Ouça a palavra de Deus. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz. A igreja. E alguns dias depois, entrou outra vez em Carfanaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Está vendo? O próprio Jesus anunciava a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. e Jesus vendo-lhes a fé, e Jesus vendo-lhes a fé, vou repetir para você entender. E Jesus vendo-lhes a fé, Jesus está vendo a fé, viu? Daquele que crê, Jesus está vendo a sua fé nessa tarde. Jesus está observando a sua fé. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado se não Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu Espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, A ti te digo, Levanta-te, e toma o teu leito, e vai para a tua casa. Versículo 12, E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca tal vimos. De sorte que todos se admiraram. O milagre que Deus vai operar na sua vida vai causar a admiração de todos aqueles que te conhecem. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. O milagre que Deus vai entregar para você hoje vai fazer com que todos aqueles que te conhecem glorifiquem a Deus. tua família, tua família, tua casa, tua casa, tua igreja, todos que te conhecem, vão glorificar a Deus junto com você por causa do milagre que Jesus vai operar na sua vida hoje. não tem macumba, não tem macumba, não tem demônio, não tem diabo que vai impedir o que Jesus vai operar na tua vida hoje é grande. Essa palavra é o próprio Deus que está me usando para falar contigo. Só quem está vivo diga glória a Deus. Só quem está vivo escreve nos comentários glória a Deus. Meus irmãos, nessa tarde, Deus tem um milagre para operar na sua vida. Nessa tarde, Deus tem uma bênção muito grande, uma bênção muito poderosa, uma bênção que vai mudar a tua situação, homem de Deus, mulher de Deus, escuta a minha voz, preste bastante atenção naquilo que eu te digo. Deus está me usando aqui para falar com você. Não precisa se desesperar mais. Não precisa se angustiar mais. Deus, nessa tarde, vai mudar a tua vida. Deus, nessa tarde, vai enviar um anjo forte e poderoso ao teu encontro. Nessa tarde, você vai receber a visita de Deus na tua casa. O céu está se abrindo sobre a tua casa e a tua casa será alcançada pelas mãos de Deus. Aqui, nós acabamos de ler essa palavra, bastante conhecida por todos nós, que somos leitores da Bíblia Sagrada, que nos fala a respeito de um paralítico, que ele vivia na cidade de Cafanaum. Jesus estava em uma casa e esse paralítico estava distante de Jesus. Esse paralítico estava longe de Jesus. Mas, mesmo assim, esse paralítico, ele queria ver Jesus. Então, nessa tarde, se você está precisando ver Jesus, Jesus vai ao teu encontro. Nessa tarde, se você está precisando se aproximar de Jesus, você vai conseguir se aproximar de Jesus, sim. Nada vai impedir. Quem sabe a tua vida está toda amarrada. Quem sabe a tua vida está toda paralisada. Quem sabe você não está deficiente. Mas, quem sabe, a tua vida está toda atribulada. Mas, Jesus, Ele vai te entregar hoje a solução que você precisa. Deus vai te entregar hoje a resposta das tuas orações. A tua vida vai mudar a partir de hoje. Essa live foi feita para você que precisa da resposta de Deus. Essa live está sendo feita para você, mulher de Deus, que está chorando, está angustiada, que tu já não aguenta mais esse sofrimento. Tu já não aguenta mais essa luta. Mas, Deus, Ele está falando, filha, eu estou chegando na casa para te abençoar. Deus está falando, filho, eu estou chegando na casa para mudar a tua história. Deus está falando, filho, hoje eu vou entregar o milagre que você precisa. Esse paralítico aqui de Carfanaum, ele não podia andar. Ele não conseguia andar por causa da sua deficiência. Mas, mesmo assim, Ele pediu ajuda para os amigos dEle poder levá-lo acamado até onde Jesus estava. Até na casa onde Jesus estava. A Bíblia diz que quatro amigos dEle, cada um segurou no canto da cama e começaram a caminhar. Começaram a ir pelo caminho. Começaram a sair de suas casas e ir ao encontro de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. nessa tarde você está indo ao encontro de Jesus. Nessa tarde você está no caminho certo. Nessa tarde você está no caminho da vitória. Nessa tarde você não está aqui em vão. Você não está aqui nessa live por acaso. Nessa tarde você está no caminho do teu milagre. Essa live é um caminho. E esse caminho é o caminho da resposta de Deus para a tua vida. Hoje Deus vai falar com você face a face. Nessa live Deus vai revelar o oculto e o escondido. Nessa live Deus vai falar aquilo que só você e Deus sabe. Deus tem visto as tuas orações pela madrugada. Deus tem visto o teu sofrimento, o teu clamor, as tuas lágrimas têm chegado diante do trono de Jeová. Deus está falando aqui contigo nessa live. E só você que me ouve, escreva Deus está falando comigo. Só você que crê, compartilha essa live para alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Só você que crê, já vai deixando o seu like da fé na live para que essa live possa subir e alcançar mais pessoas que precisam. Eu não te conheço. Eu não sei o teu sofrer. Eu não sei o que você está passando. Mas o meu Deus, Ele sabe. E o meu Deus vai me usar para falar contigo nessa tarde. A Bíblia diz aqui que os quatro homens começam a caminhar e levar esse homem paralítico até Jesus. Os quatro homens começam a levar esse homem que estava aleijado até Jesus. A Bíblia diz que nada impediu a fé daqueles homens. Nada impediu aqueles homens caminhar até Jesus. A Bíblia fala que quando eles vão se aproximando da casa onde Jesus estava, a casa já estava cheia. Porque havia muitas pessoas ali que estavam ouvindo Jesus falar. Porque onde Jesus está, a multidão. Onde Jesus está, as pessoas vão ao encontro de Jesus. Na casa que Jesus está, acontece milagre. Na casa que Jesus está, acontece maravilhas. Na casa que Jesus está, acontece obras extraordinárias que o homem não consegue entender. O que são essas obras extraordinárias que Jesus opera. Jesus faz o cego voltar a enxergar. Jesus faz o surdo voltar a ouvir. Jesus faz o mudo voltar a falar. Jesus olha para aquele que foi julgado, que foi criticado, que foi ameaçado de morte. E Jesus fala bem assim, filha, tenha bom ânimo. Perdoados estão os teus pecados. Levanta onde estão os teus acusadores. Vai e não peques mais. Foi isso que Jesus fez na vida daquela mulher que foi pega no ato do adutério. Quando ela pensou que ia morrer, quando ela pensou que ia ser apedrejada por aqueles que a acusavam, Jesus a justificou com a sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que toda palavra que vem da boca de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que o apraz. Então, tem palavra de Deus aqui para a tua vida hoje. Essa palavra está vindo do coração de Deus para o seu coração. E toda palavra que você vai receber aqui nessa tarde, ela não vai voltar vazia, mas toda palavra que vem da boca de Deus, ela vai fazer aquilo que o apraz. Ah, meu Deus do céu! Tem alguém aqui nessa live que tem buscado a Deus por esse dia e tem falado assim com Deus, Deus, eu já não entendo mais. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que pedir, eu não sei mais como clamar. Tu tem falado, Senhor, eu não tenho mais força para orar. Tu tem falado, meu Deus, eu não tenho mais força para ir para a igreja. Tu tem falado assim, meu Deus, parece que eu vou me desviar dos teus caminhos. Só que Deus te trouxe aqui para falar contigo hoje, filha. Não temas, porque tudo que você está passando, o Senhor está vendo e o Senhor tem resposta para você aqui nessa tarde. Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai te entregar o milagre que você tanto precisa. A Bíblia diz que quando esses homens se aproximam, a multidão impede que eles possam se achegar mais perto de Jesus. Então a Bíblia diz que devido àquela quantidade de pessoas, aqueles homens, eles começam a ter uma ideia. Então eles olham para cima. Porque todos nós, quando não temos mais saída, quando não tem mais jeito, quando não tem mais solução, o crente olha para o céu, o crente olha para cima. É por isso que o salmista Davi diz, no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o teu socorro nessa tarde não vem de baixo. O teu socorro não vem da direita. O teu socorro não vem da esquerda. O teu socorro não vem da mão do homem. O teu socorro vem de cima. O teu socorro vem do céu. O teu socorro vem do trono de Deus. As mãos de Deus. Ai meu Deus do céu, a presença de Deus está aqui. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. É por isso que o teu milagre vem do céu hoje. É por isso que a tua bênção vem do céu hoje. É por isso que a tua cura vem do céu. É por isso que aquela porta vai se abrir, porque o céu vai abrir a porta que está fechada. Porque as mãos do Senhor estão te alcançando hoje aí. Levanta a tua mão para o céu e diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga aleluia. Porque Deus está usando a minha boca para falar contigo. Os teus ouvidos estão ouvindo a voz de Deus através da boca do profeta. Através da boca do servo de Deus. Os teus ouvidos estão recebendo hoje a resposta que vem de Deus. Deus está falando bem assim. A tua saúde está debilitada, mas eu vou te entregar a cura que você precisa. Deus está falando bem assim. A porta está fechada, mas eu vou abrir a porta que você precisa. Deus está falando bem assim. O teu coração está ferido, mas eu vou curar o teu coração neste dia. Oh glória, rebanai a súbria lá. A Bíblia diz que aqueles homens, eles sobem no teto da casa onde Jesus estava. Preste bastante atenção. Deixa seu like, meu irmão. Muita gente ainda não deixou o like. Isso atrapalha a live, tá? Deixa o like da fé agora, meu irmão. Se você crer que Deus está me usando, deixa seu like na live agora. Compartilha essa live para mais pessoas agora. Deixa Deus te usar. Por cada pessoa que você trazer para a live, Deus vai te honrar três vezes mais. Deixa Deus te usar. Vai compartilhando a live. Vai deixando o seu like na live. Não vai custar nada para você, não. Deixa Deus te usar. Oh glória. Aqueles homens sobem no teto da casa onde Jesus estava. Você sabe o que é alguém fazer algo que ninguém estava esperando? Você sabe o que é alguém enfrentar a multidão e começar a subir no teto da casa com um paralítico? Muitas vezes nós somos desafiados a fazer aquilo que a gente não queria. Muitas vezes somos desafiados a andar por outro caminho que a gente jamais pensava que ia andar. Só que quando Deus manda, pode ir. Porque se Deus mandou, Ele vai te honrar. Se Deus mandou, Ele vai te exaltar. Se Deus mandou, você pode subir no teto. Você pode levar o paralítico, porque é um milagre que Deus vai garantir. Eu não sei o que você está tendo que passar. Eu não sei o problema que você está tendo que enfrentar. Eu não sei se você está sendo envergonhado nesse lugar. Eu não sei se a multidão está te perseguindo. Mas Jesus, Ele vai falar com você. Quem sabe você está sendo alvo de todo mundo. Quem sabe você está sendo julgado por todo mundo. Quem sabe você está sendo visto por todos, mas ao mesmo tempo que você está sendo visto por todos, você está sendo julgado por todos. Só que Jesus está falando bem assim, ó. Tu não vai ser humilhado por muito tempo. Tu não vai ser rejeitado por muito tempo, não. Por mais que esteja todo mundo te olhando e falando que você está errado. Hoje tem milagre de Deus para te justificar. Por mais que todo mundo está te olhando e está falando que você não vai conseguir. Por mais que todo mundo está te olhando e está falando que você não vai vencer. Hoje Deus vai te honrar. Jesus está te vendo. E Ele vai te abençoar nesse caminho. Todo mundo está te julgando e está falando que você vai perder, mas Jesus vai te honrar diante deles. Se prepara porque você vai cantar o hino da vitória. Se prepara porque você vai segurar a taça da vitória nas tuas mãos. Se prepara porque a caneta de honra vai assinar teu nome. Se prepara porque Deus te trouxe aqui para te honrar três vezes mais nesse lugar. Deus está falando que você não precisa sair da casa. Porque nessa casa eu vou te abençoar. Nessa casa que você está, Deus vai te abençoar e vai te honrar. De tal forma que os teus vizinhos vão saber que Deus está contigo. Deus vai te honrar de tal forma que a tua família vai saber que Deus está contigo. A Bíblia diz que quando esses homens sobem no teto da casa onde Jesus estava, eles começam a abrir o teto. Eles começam a fazer um buraco no teto da casa. E eles começam a baixar o paralítico na cama. Eles começam a baixar o paralítico no meio da casa. onde Jesus estava. Quem olhava, quem sabe estava falando, eles são loucos. Quem olhava deve que estava falando, eles são malucos. Eles estão incomodando Jesus. Quem olhava deve que falava bem assim, eles estão estragando a casa. Porque tem pessoas que só olha para aquilo que você está fazendo, mas não olha para a tua fé. Tem pessoas que só sabem te julgar, mas não sabem de onde você veio. Tem pessoas que só sabem te apontar e te criticar, mas não sabem o que você teve que vencer para estar onde você está. só que Jesus que está na casa, ele está só esperando você chegar. Quando você chegar, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te abençoar. Jesus só está esperando você chegar. E tem pessoas que já estão entendendo o mistério. Continua nesse caminho. Continua. Estão falando mal de você? Continua. Estão falando que você está estragando tudo? Continua. Deus sabe que é a estratégia que você está tendo para alcançar a Jesus. E você sabe que alcançando Jesus, o teu milagre vai acontecer e a tua história vai mudar. Porque é Jesus que é o autor e consumador da tua história. É Deus que rege a tua vida. Quem sabe você está em cima do teto e todo mundo está falando é louco, é maluco, é maluca. Está em cima do teto, está estragando o teto. Está querendo, está se achando melhor, está se achando o maior. Mas não é. Você está tendo que enfrentar a vergonha. Você está tendo que enfrentar o medo. Você está tendo que enfrentar o desafio para alcançar Jesus. E Jesus está te vendo aí. Jesus está te vendo aí. Por mais que a tua família não esteja te vendo. Por mais que os teus amigos não estejam te vendo. Jesus está te vendo aí. E hoje mesmo ele vai fazer você sentir a presença dele aí. Hoje mesmo você vai se aproximar mais de Deus. Porque isso tudo que está acontecendo não é por acaso. É porque Deus sabia que você iria se aproximar dele. E se aproximando dele, ele vai mudar a tua história. A Bíblia diz que quando os homens começam a baixar a cama ali com o paralítico. Jesus começa a observar a fé deles. A Bíblia diz que Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé de cada um ali. Hoje Jesus está vendo a tua fé e você tem fé para receber o teu milagre. Você tem fé e você vai ser abençoado por Jesus hoje. Continue com essa fé que você tem. Continue acreditando no teu milagre. Continue acreditando na tua bênção. Porque é hoje que Deus vai te abençoar. Quem sabe você se sinta como esse paralítico envergonhado. Envergonhada por causa da situação que você está enfrentando. Quem sabe você está se sentindo humilhado, humilhada. Mas isso daí, que para muitos é vergonha, para você vai ser o caminho da vitória. Tem muita gente que se afastou de você por causa da prova que você está tendo que enfrentar. Tem muita gente que virou as costas para você depois que tudo começou a dar errado. Mas esse caminho que você está não é para a tua derrota. Deus vai mudar tudo. Deus vai mudar a situação e é a partir de hoje. Deus vai fazer você trilhar um caminho de vitória. Continua a ir pertinho de Jesus. Continua do lado do Mestre. Ele tem uma palavra para você hoje aqui. Ele tem uma palavra que vai mudar a tua vida. Jesus vai falar com você algo que você esperava. Jesus vai falar bem assim, Filha, eu te vi pelo caminho e só estava esperando você chegar. Jesus vai falar com você assim, Filho, eu vi quando você pensou em desistir, mas eu enviei o anjo para te fortalecer. e é por causa disso que você está aqui. Você não queria chegar. Você estava pensando em parar. Você falou bem assim, eu não vou mais viver de fé. Você disse. Você falou bem assim, eu não vou mais acreditar. Você disse bem assim, todo dia é a mesma coisa. Só que Deus está falando bem assim, eu só estava esperando você chegar. Agora que você chegou, eu vou falar com você face a face. Lembra da oração da noite passada? Lembra daquele choro, daquela angústia que você sentiu? Hoje é dia da tua vitória. Coloca a mão no teu coração, porque o teu coração não vai parar de bater, não. Deus está falando assim, Pablo, tem alguém que há dias atrás orou e falou bem assim, papai, papai, eu não aguento mais. Deus está falando assim, Pablo, diga que eu sou Deus e sou o pai dela. Pablo, diga que a família abandonou, diga que o pai e a mãe rejeitou, mas eu sou Deus e sou o pai dela. Pablo, diga que eu vou mudar a história dela, porque ela já estava para desistir, mas ela não vai desistir, porque eu vou fortalecer, eu vou renovar as forças dela e já começo agora. eu já começo a enviar o anjo agora. E esse anjo vai tocar na mão direita, esse anjo vai tocar na mão esquerda, esse anjo vai entregar a vitória agora. Eba na supria, laba cantefai, eba na sebre, alai, recebe agora, recebe o teu milagre. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus olha para o paralítico, e Jesus fala bem assim para ele, filho, tenha bom ânimo, perdoados estão teus pecados. Olha para o que Jesus olha primeiro, Jesus olha primeiro, para o maior problema que aquele homem estava enfrentando. Aquele homem precisava da presença de Deus na vida dele. Jesus não olhou primeiro para a paralisia, Jesus não olhou primeiro para a doença, Jesus olhou primeiro para a alma daquele paralítico. Tem pessoas aqui nessa tarde que Jesus está olhando para a tua alma. E Jesus está falando bem assim, antes de resolver esse problema, eu perdoo teus pecados. Antes de resolver esse teu problema, eu te trago a salvação que você precisa. Começa a sentir a presença de Deus de novo na tua vida. Começa a sentir o mover do Espírito Santo de Deus de novo dentro de você. Você vai voltar a adorar. a Deus como você adorava antes. Você vai voltar a sentir a presença de Deus como você sentia antes. Porque Deus começa a renovar agora as tuas forças. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E tem pessoa que está aqui entristecida. Entristecido. Tem uma dor dentro do teu coração. Tem uma angústia que não passa. Tem uma agonia que não sai de dentro de você. Mas hoje Jesus arranca essa agonia de dentro de você. Hoje Jesus arranca essa dor de dentro do seu coração. Hoje Jesus te traz o milagre. O milagre de dentro para fora. A bênção que você precisa começa agora de dentro de você. Porque Deus sabe muito bem que essa tua mente está cheia de pensamentos conturbados. Deus sabe muito bem que muitas vezes você se cala com vontade de gritar. Deus sabe muito bem que o teu emocional está todo debilitado. Deus está falando bem assim. Eu vou entregar a cura na mente e no coração. A cura na mente e no coração para muitos que estão precisando dessa cura. Você não vai ficar mais noite sem dormir. Você não vai ser dependente de rivotril. Você não vai ser dependente de calmante. Você não vai ser dependente de remédio controlado. Você não vai pensar em suicídio, mas não. Porque Deus está te entregando a cura na tua mente e no teu coração agora. Nem os psicólogos vão entender. Nem a medicina vai compreender o teu milagre. Porque o teu milagre é sobrenatural. Vem das mãos de Deus. Levanta a tua mão direita e diga eu creio. Levanta a tua mão direita e diga eu recebo. Está acontecendo agora a bênção que você pediu para Deus. Assim como Jesus curou aquele paralítico de Carfana 1. Jesus te cura agora. Jesus curou um homem que não podia andar. Você está achando que Jesus não pode te entregar esse milagre que você precisa? O mesmo Jesus que tem poder de curar o paralítico. Tem poder de curar o surdo. Tem poder de curar o cego. Tem poder de curar o canceroso. Tem poder de curar o aidético. Tem poder de curar aquele que está em depressão. O mesmo Jesus que curou o paralítico de Carfana 1. Ele vai te curar hoje. O mesmo Jesus que curou o paralítico de Carfana 1. Ele vai abrir essa porta que está fechada hoje na tua vida. Glorifica o nome do Senhor porque o teu milagre vai acontecer nessa data de hoje. Como profeta de Deus, como servo de Deus. Eu quero profetizar os demônios que estavam impedindo o teu milagre. Estão tendo que bater em retirada hoje da tua casa. O inferno que estava impedindo a tua bênção. Está tendo que fugir agora. Porque tem anjo do Senhor caminhando agora em tua direção. Tem anjo do Senhor caminhando agora dentro da tua casa. E vai acontecer algo lindo de Deus hoje aí. Eu profetizo que o teu casamento não será destruído. Eu profetizo que a tua saúde vai ser restaurada. Eu profetizo que você não vai ficar louco. Não vai ficar louca. Recebe agora o toque das mãos de Deus. Deus, em todas as áreas da tua vida vai acontecer um milagre hoje. Porque o varão de guerra está entrando na peleja. O Senhor dos Exércitos está entrando hoje nessa batalha. Essa batalha não é para te deixar envergonhado. Essa batalha não é para a tua derrota. Essa batalha é para a glória de Deus na sua vida. Deus permitiu acontecer. Deus permitiu essa situação acontecer. Mas é Deus que vai te entregar a vitória no meio dessa situação. Se for preciso, Deus vai abrir o mar para você passar. Se for preciso, Deus vai entrar contigo na fornalha de fogo. E o fogo não vai te queimar. Se for preciso, Deus vai entrar contigo na cova dos leões. E os leões não vão te devorar. Mas pelo amor de Deus, não desiste. Abre a tua boca. Manifesta a tua fé. Expressa a tua fé que você tem em Deus agora. Eita, erabassai. Eu sinto a presença de Deus aqui. A tua casa já está cheia. Eita, candefá, searabacandarabia. A tua casa está cheia da glória de Deus agora. Aquela macumbeira vai ter que tirar seu nome da macumba. Porque o anjo não vai deixar remanar cai. Toda vez que aquele macumbeiro, aquela feiticeira citar o seu nome. Ele vai ver o anjo de Deus. Ibianassai, recalabassubria. Hoje a maldição é quebrada. Hoje os laços de morte são cortados. Sinta a glória de Deus aí onde você está. Deus te trouxe aqui para te abençoar. Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida. Deus vai mudar o teu cativeiro e é hoje. Até aquelas dores que você está sentindo, você não vai mais sentir. Tem pessoas aqui na live que não estão conseguindo caminhar por causa da enfermidade. Por causa das dores. Hoje você vai voltar a andar. Hoje você vai voltar a caminhar. Só se não for Deus que está me usando. Só se Deus não está aqui. Deus está aqui. O teu milagre vai acontecer hoje aí. Hoje você vai conseguir descansar. Hoje você vai conseguir dormir. Hoje dê porque a nava sai. Porque a maldição vai ser desfeita. Tem alguém aqui nessa live. Que não vai sair dessa live sem vomitar a macumba que foi feita. Vai jogar tudo para fora. Tudo que lançaram contra a tua vida vai ser jogado para fora hoje. Hoje você sai daqui dessa live e liberta dos vícios. Hoje você sai dessa live e liberta da droga. Você não vai fumar mais. Você não vai beber mais. Você não vai se prostituir mais. Enquanto a Nastéria Live. Tem pessoas aqui na live que estão viciadas na jogatina. Estão viciadas no jogo do bicho. Mas hoje Deus vai te libertar desse espírito do vício. Tem pessoas aqui na live que estão gastando tudo na prostituição. Estão gastando tudo na jogatina. Hoje você sai daqui liberto. Porque a macumba que foi feita para destruir sua vida vai ser desfeita hoje. Porque o meu Deus vai te alcançar agora. Tem pessoas aqui que vão sair dessa live com a dupla honra de Deus hoje. Deus vai te entregar a tua vitória na palma das tuas mãos. Deus vai entregar teu milagre na palma das tuas mãos. Se prepara homem, se prepara mulher. Porque Deus vai agir. Deus vai fazer os teus inimigos fugirem de você a partir de hoje. Deus vai fazer os teus inimigos retrocederem a partir de hoje. Alguém vai se arrepender do mal que te fez. Alguém vai pedir perdão para você. Porque Deus vai tratar nessa situação. Deus vai tratar com alguém nesse lugar. Tem pessoas aqui que estavam para desistir da causa. Tem pessoas aqui na live que estavam para desistir da bênção. Você estava para desistir do teu milagre. Tem uma nuvem de demônio que está tentando impedir essa live. Mas Deus vai enviar um anjo de fogo. E esse anjo de fogo vai fazer essa nuvem de demônio bater em retirada agora. Deus vai entrar hoje na tua casa. Deus vai entrar hoje para desfazer a maldição. A tua filha não vai cometer suicídio, não. A tua filha não vai se matar. Tem uma menina. Que Deus me revela que ela tem 17 anos de idade. E essa menina está entrando em depressão profunda. E a mãe dessa moça está aqui na live. Essa moça... Ela está sendo vítima de uma obra de feitiçaria. Alguém quer vê-la na cova, mas Deus não vai deixar. Deus vai libertar essa moça nessa tarde. Onde essa moça está... Deus vai enviar um anjo agora. Onde essa moça está... Deus vai enviar um anjo agora. Essa moça não vai morrer. Recebe a bênção para a tua filha. Você é mãe. Você sabe... Que Deus está falando com a tua filha. Recebe a bênção para a tua filha. Ela não vai morrer. Tua filha... Há dias atrás... Ela falou que estava tendo pesadelos. E nesses pesadelos... Ela via um monstro, um bicho... Que perseguia ela. Deus está quebrando agora a maldição que foi feita. A tua filha não vai descer a sepultura. Eu profetizo sobre a tua vida. Você que está aqui agora. O milagre que você pediu para Deus vai acontecer hoje. A bênção que você pediu para Deus vai acontecer hoje. Aquele negócio vai dar certo. Você vai entrar... Com a tua vitória nas mãos. Não precisa ter medo. Não precisa duvidar. Porque o mesmo Jesus que entregou o milagre para o paralítico de Cafana 1 vai entregar o milagre para você hoje. Meu irmão, o paralítico não podia andar. O paralítico não conseguia. O paralítico não conseguia. Ele era paralítico. Ele não conseguia andar. E Jesus curou ele. Da mesma forma que Jesus entregou esse milagre sobrenatural para o paralítico e ele foi curado. Jesus está entregando hoje. Jesus está entregando hoje aqui o teu milagre. Você não precisa duvidar disso. Você não precisa duvidar porque Jesus está tocando hoje na raiz do problema. Jesus está tocando hoje na raiz do problema para solucionar. A causa não está perdida. A tua família não está perdida. A tua casa não será derrotada. Quem entra hoje com providência é Deus. Olha bem para mim. Deus está entrando hoje aonde ninguém consegue entrar. Deus está entrando hoje com a resposta que você pediu em oração. Você falou para Deus assim, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Você falou assim para Deus, Deus, eu não alcanço, mas o Senhor alcança. Você disse assim, Deus, eu não consigo, mas o Senhor é Deus poderoso para operar o milagre. Todos vão ver que o que você falou é verdade. Porque enquanto você profetizava que ia conseguir, tinha gente dando risada de você. Enquanto você profetizava que ia dar certo, tinha gente falando que ia dar errado. A tua coragem está incomodando muita gente que não quer ver a tua vitória. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que curou o paralítico de Carfanaum vai mudar a tua história hoje. O mesmo Jesus que falou, filho, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. É o mesmo Jesus que vai falar contigo hoje. Levanta, porque o teu milagre está acontecendo hoje. Levanta. Deus está me revelando aqui que tem pessoas que por causa da aflição, estão no leito de enfermidade. Por causa da angústia, você está no leito de enfermidade, você está acamado. Você não está nem doente, é por causa da angústia. Você não consegue se levantar. Só que hoje Jesus está te visitando e está falando assim, levanta, porque hoje eu te entrego o teu milagre. Levanta desse teu leito, porque hoje é tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar o hino da vitória. Levanta, porque você não vai ficar em depressão. Levanta desse teu leito, porque você não vai morrer aí. Deus está entrando hoje e está ajeitando o que foi desajeitado na tua vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus hoje ainda na tua vida. Hoje ainda o telefone vai tocar. Hoje ainda o telefone vai tocar. E vai acontecer um reboliço de Deus naquele lugar. E aquele coração duro vai se arrepender. E vai te pedir perdão, porque Deus vai agir hoje naquele coração de pedra. Levanta desse teu leito, porque Jesus está falando bem assim, Eu ouvi tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, eu ouvi teu clamor. Você não vai ficar humilhada assim para toda a vida, não. Levanta desse teu leito, porque você não vai ficar em depressão, não. Jesus está enviando um anjo forte aí. Deus está enviando um anjo de fogo, um anjo poderoso. E esse anjo toca na tua mão direita agora, irmã Dariana Alves. Sinta o toque do anjo nas tuas mãos, irmã Dariana Alves. Agora, tem pessoas que estão com o corpo todo arrepiado, porque o anjo do Senhor está caminhando do teu lado. Tem pessoas que estão sentindo vontade de chorar, porque o anjo do Senhor acabou de chegar. Tem pessoas que estão sentindo arrepio pelo corpo inteiro, porque você está recebendo hoje a tua bênção. E a tua bênção está sendo entregue agora na palma da tua mão direita. Deus está falando, se prepara, porque aquela tua festa vai acontecer. O casamento vai acontecer. Ei, terá bacanta, porque a maldição Deus quebra. Deus está falando bem assim, você não vai ser infeliz, não. Você não vai ser depressiva, não. Eu estou batendo contra a depressão aqui, meu irmão. Deus está falando que vai libertar pessoas que estão em depressão profunda. Pessoas que não conseguem nem se alimentar. Pessoas que não conseguem nem... Eita, cantofácia, rábia na sébria. Mas, meu Deus, vai agora e vai arrancar da tua vida esse espírito de depressão. Tem pessoas aqui, meu irmão, que não está conseguindo mais trabalhar. Não está conseguindo mais tomar banho. Não está conseguindo mais se alimentar. Não está conseguindo mais dormir. Só está chorando. Só está se angustiando e já pensou em se suicidar. Mas Deus está falando bem assim. Eu não vou deixar você morrer. Porque você é escolhida. Você é ungida. Eu te escolhi. Desde o ventre da tua mãe. Eu te selecionei dentre muitos. E você vai viver as promessas de Deus. Porque Deus está falando, irmã, socorro, Fonseca. Deus está falando, eu entro com providência hoje na tua história. Eu entro com providência hoje. A providência que tu pediu para Deus é um milagre. É uma bênção que tu precisa. Que tu necessita. E Deus está falando assim, abre a tua mão. Porque agora você vai sentir as mãos de Deus te tocando. Agora... Deus está falando que está entrando agora na casa de alguém. Enquanto Deus entra, você sente agora a glória de Deus no teu corpo. Enquanto Deus entra na tua casa, você sente agora a presença de Deus na tua alma. Não precisa se desesperar. Deus ouviu a tua oração. Não precisa se desesperar. Deus ouviu o teu clamor. E Deus está falando assim, Pablo, diga para ela que eu estou entregando agora na mão dela a vitória, a bênção e a honra que ela pediu, irmã Cátia Costa. Recebe agora, irmã Leuzinha. Rebre a lava a súbria lá. Deus está falando bem assim, quem era para estar morta vai viver muito ainda e vai viver as promessas de Deus. Os seus inimigos pensou que você ia morrer, mas Deus está falando, tu vive porque eu te sustento, eu te fortaleço. Assim diz o Senhor, eidecão, torabe a súbria, a glória de Deus é tão grande sobre a tua vida, a glória de Deus é tão grande sobre a tua vida, que a presença de Deus está te conduzindo por um caminho de milagre. A presença de Deus está te conduzindo por um caminho diferente. A presença de Deus está te conduzindo por um caminho de conquista. Deus está falando bem assim, ó, vou fazer na tua vida, muito além do que você pediu para mim. Você está triste pensando que Deus não vai fazer, só que Deus já está trabalhando, eita, calava a sépria lá. Deus já está trabalhando naquilo que você nem pediu, Deus já está trabalhando naquilo que você nem imaginou, porque coisas que os olhos não viram e o ouvido não ouviu é aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Deus está falando, eu vou fazer você ser honrada diante da tua família. Eu vou fazer você voltar, eita, Deus está falando, Pablo, diga que alguém vai ter que voltar, mas vai voltar com dupla honra, vai voltar abençoada, vai voltar com dupla honra, vai voltar com decanava, super alai, porque Deus está colocando hoje na tua mão a honra que você pediu. Vai voltar com dupla honra. Eu vou repetir porque tem alguém que não entendeu. Você esses dias estava falando com Deus, Deus, eu quero voltar. Você esses dias estava falando com Deus, Deus, eu quero ir embora. Deus está falando, mas tu não vai voltar sem antes eu te honrar. Tu não vai voltar sem antes eu te entregar a tua bênção. Se prepara, porque a partir de hoje, Deus está preparando uma grande bênção para a tua vida. Se prepara, porque a partir de hoje, os laços do impedimento vão ser quebrados. A partir de hoje, as correntes de opressão vão ser cortadas. Meu irmão, compartilha essa live para 10 pessoas agora. Você que está na live, compartilha essa live para 10 pessoas agora. Só você que está aqui na live, escreve teu nome completo na live. Escreve teu nome completo, nome e sobrenome. Deus vai alcançar os nomes aqui nessa live. Eu quero te entregar algo de Deus que você ainda não sabe. Eu quero te entregar algo de Deus que você ainda não sabe, você não imagina. O que você está pensando é muito pouco. O que você está pedindo para Deus é pouco. Deus vai fazer mais na sua vida. Começa a pedir mais para Deus. Começa a pedir uma bênção maior, porque o que você está pedindo é pouco. É por isso que Deus ainda não fez. Você está com medo de pedir para Deus. Achando que Deus não vai fazer. Pode pedir. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Pode pedir para Deus. Porque aquilo que você pedir, Deus vai fazer para te honrar. A Bíblia diz. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Bater e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca e encontra. Aquele que bate na porta, ela se abre. Então peça. Peça o teu milagre. Peça a tua bênção. Pode pedir agora mesmo nessa live. Começa a pedir para Deus agora mesmo nessa live. Deus vai entregar muitos milagres para pessoas na live. Durante a live. Não é por acaso que você está aqui. Você está aqui para receber aquilo que você pediu para Deus. Deus vai abrir as portas que estão fechadas na tua vida. Deus vai abrir as portas que estão fechadas na tua vida. Deus vai te honrar com uma dupla honra. Aí mesmo onde você está. Nesse lugar mesmo. Não precisa mudar de endereço. Deus vai te honrar aí. Você não precisa fugir. Você não precisa desistir. Tem pessoas aqui que estão querendo desistir. Espera mais um pouquinho que você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Espera mais um pouquinho porque Deus tem visto o teu esforço. Deus tem visto a tua fé. E é com você mesmo que Deus está falando. Muitas vezes você pensa bem assim. Deus está falando com outra pessoa. Não, é contigo mesmo que Deus está falando. Olha para mim. Espera mais um pouquinho que você vai ver como Deus vai te honrar nesse lugar. Deus não precisa da aceitação das pessoas para te abençoar, não. Mesmo sem estarem aceitando, Deus vai te honrar. Mesmo sem a tua família estar concordando, Deus vai te honrar. Porque você fez um propósito com Deus na tua oração. Você falou, meu Deus, se o Senhor estiver nesse negócio, o Senhor vai me abençoar. E você pediu um sinal para Deus. Você pediu um sinal, uma confirmação para Deus. E a confirmação de Deus está chegando hoje. Deus está falando, antes de você sair, eu vou te honrar diante deles. E até quem não acreditava, vai acreditar. Antes de você tirar seu pé daí, Deus vai te honrar diante deles. Eles deram risada de você. Eles falaram que você estava ficando maluco. Eles falaram que você estava sem juízo. Só que Deus está falando, a substituição que você fez. Porque você abriu mão de muita coisa nesse lugar. Você abriu mão da facilidade. Você entrou na dificuldade. Só que você falou para Deus assim, Deus, aqui é mais difícil. Mas lá na frente, eu vou colher os frutos da vitória. E Deus está falando bem assim, você não saiu por tuas próprias forças. Você não trocou de lugar por tuas próprias forças. Você saiu porque foi Deus que te direcionou nesse caminho. E Deus está falando, ninguém está entendendo o que você fez. Ninguém está acreditando no que você fez. Só que Deus está falando, eu vou mudar até a cor para você saber que fui eu que te tirei de lá. Eu vou mudar até a cor. Eu vou mudar o ambiente. Eu vou mudar a situação. E você vai saber que o Deus que te tirou de um lugar e te colocou no outro. É o mesmo Deus que vai te abençoar nesse lugar que pensam que tu será derrotada. Estão só esperando a tua queda. Estão só esperando a tua derrota. Só que Deus está falando, eu não vou te deixar derrotado. Eu não vou te deixar. Você saiu na coragem. Você saiu pela fé. Você foi pela fé e falou, meu Deus, eu estou só confiando em ti. Porque se eu confiar nas pessoas, as pessoas não estão acreditando em mim. Então, como eu vou confiar em quem não acredita em mim? Só que Deus está falando bem assim. Ei, eu estou contigo e eu vou te dar um sinal. Assim diz o Senhor. Vou eu te dar um sinal nesse lugar. Assim diz o Senhor. Vou confirmar. Vou agir com as minhas próprias mãos. Para tu saber que eu sou Deus na tua vida, eu vou tirar da tua vida aquele que te persegue. Assim diz o Senhor. Vou tirar da tua vida a penina que te persegue. Porque tem uma pessoa aqui que está sendo perseguida por alguém lá no trabalho. E Deus está falando bem assim. Tu vai ver o meu agir. Porque aquela pessoa que está tirando a tua paz. Ela vai começar a ficar sem paz. Aquela pessoa que te lançou palavras de acusação. Foi na semana passada. Teve alguém que se levantou contra a sua vida lá naquele lugar. Na sexta-feira teve uma pessoa que voltou chorando para casa. E essa pessoa está aqui na live. Deus está falando bem assim. Por mais que você tenha chorado lá atrás. Você não vai chorar no teu futuro. Essas lágrimas de tristeza não vão mais descer dos teus olhos. Deus está falando bem assim. Eu vou te honrar diante daquela mulher. Aquela mulher vai saber que tu és serva de Deus. Quem pensou que você estava sozinha vai ver o agir de Deus lá. Quem pensou que você estava desamparado vai ver o agir de Deus lá. Deus está falando bem assim. Além de eu te abençoar no teu trabalho, te abençoo na tua casa. Além de eu te honrar no teu trabalho, te honra na tua casa. Tem alguém que vai ter que fazer as mudanças. Porque o lugar que você está não é o lugar que Deus escolheu para você. Deus vai mudar o teu endereço. Deus está falando bem assim. Se prepara, vou te tirar lá daquele fim de mundo. E vou te colocar no lugar que você pediu. Deus está falando, vou te tirar lá do final da cidade. Vou te colocar no centro da cidade. Está longe. E você falou para Deus bem assim. Deus, eu não estou conseguindo. O horário não está batendo. É a resposta de Deus para você. É confirmação de Deus para a sua vida. Para você saber que é Deus que me usa para falar na terra. Deus está falando, ainda nesse mês. Tu vai fazer as mudanças daquele lugar. Ainda nesse mês eu te tiro daquela casa. Porque até a dona da casa já estava te perseguindo. Porque você estava buscando a Deus. E o diabo começou a usar pessoas para ir lá tirar a sua paz. Nem descansar você está mais descansando. Porque você não está tendo mais força. Você não está tendo mais vontade de continuar. Deus está falando face a face com você aqui. O homem pensa que vai ir longe. O homem pensa que vai te derrotar. Mas Deus vai embaralhar o homem. Vai embaralhar os passos daquele que pensa que vai te lançar na cova. Aquele que abriu a cova para você cair. Eles vão cair na própria cova que abriram. Estão pensando que Deus não está ouvindo a tua oração. Mas Deus está vendo, está ouvindo. Deus está trabalhando. Enquanto Deus trabalha. O teu dever é somente glorificar o nome dele. Enquanto Deus trabalha. O teu dever é só glorificar o nome dele. Porque eu vejo Deus mudando a história completamente de pessoas aqui dessa live, irmão Sérgio Lima. Irmão Sérgio Lima, aquilo que você está precisando, Deus vai fazer para te honrar. Pode levantar a tua mão, irmã Ingrid. Irmã Rita. Deus te trouxe aqui para falar, eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que tu pediu, assim diz o Senhor. Você somente vai fazer o teu culto de agradecimento a Deus na tua casa. Você vai agradecer a Deus, irmã Rita. Com um culto de agradecimento. E você vai falar para o pastor, pastor. Aquilo que eu pedi a Deus. Deus fez. Vai acontecer um culto de agradecimento a Deus na tua casa. Porque o voto que você fez com Deus pelo teu milagre, Deus está respondendo hoje. Deus está falando assim, Pablo diga que eu sou Deus. E estou respondendo o voto daqueles que tem buscado a minha presença. Tem pessoas aqui que fizeram o voto do Salmo 91. Tem pessoas aqui que fez o voto de Ana. Tem pessoas aqui que fez um voto no monte da oração. O voto que você fez com Deus, irmã Yasmin, Gabriele. Deus vai entrar hoje na tua família. Deus vai entrar hoje na tua vida sentimental. Deus está entrando no casamento de muitas pessoas aqui. Porque o teu casamento não vai ser frustrado. O teu casamento não vai ser destruído. A macumbeira não vai destruir teu casamento. Porque Deus desfaz aquela macumba. Deus está falando bem assim, Pablo diga que eu vou enviar anjo lá naquele terreiro. Para tirar o nome dela de lá. Arrepia na sai. E você ficou com teu corpo todo arrepiado agora. Porque Deus está enviando anjo para tirar o teu nome daquela obra de maldição. Que você sabe muito bem que fizeram a obra de maldição contra a sua vida. É por isso que você não está conseguindo ser feliz. É por isso que você dá dez passos para frente. Você volta para trás. É por isso que você não está conseguindo alcançar os teus objetivos. Porque tem uma obra de impedimento muito grande no teu caminho. Só que Deus está falando bem assim. Que Ele está desamarrando todos os teus caminhos que foram amarrados. Por causa de um homem que passou pela tua vida, irmã. E esse homem, Ele falou bem assim para você. Tu não vai ser feliz comigo. Tu não vai ser feliz com mais ninguém. Por causa desse homem. Esse homem foi lá no terreiro. E colocou lá o teu nome. Falando bem assim. É para destruir a vida sentimental dela. O homem falou é para amarrar a vida sentimental dela. Só que meu Deus está enviando o anjo lá. E esse anjo vai tirar a tua foto de lá. Esse anjo vai tirar teu nome de lá. E esse anjo vai desfazer agora a maldição. É por isso que você está chorando. É por isso que você está toda arrepiada. Porque o anjo vai e Ele traz a vitória nas tuas mãos agora. Ele traz o milagre nas tuas mãos agora. Recebe o teu milagre no nome de Jesus. Deus está operando em todas as áreas da tua vida. Deus está agindo. Deus está trabalhando hoje aqui. Por mais que você esteja sem força. Tem pessoas aqui na live que falam bem assim. Eu não tenho força para acreditar mais. Por mais que eu queira. Mas hoje esse demônio que está tentando destruir a sua vida. Ele vai cair por terra. Porque Deus vai te dar a força que você precisa. Você vai vencer esse gigante que está te perseguindo. Deus vai te dar a vitória diante dessa luta. Essa muralha de impedimento vai cair hoje. Escreve nos comentários. Escreve nos comentários. A muralha vai cair hoje. Escreve aí nos comentários essa palavra. A muralha vai cair hoje. Você vai passar por cima de todos os obstáculos. Nada vai te impedir. Nada vai te impedir. No nome de Jesus você vai vencer essa muralha. Deus te trouxe aqui para te honrar. Esses invejosos que querem ver tua derrota vão ver a tua vitória. Tem muita gente invejosa que é do teu sangue, viu? É do teu sangue. Só que Deus, Ele te escolheu pelo teu nome. Deus vai visitar tua parentela hoje. E no meio da tua parentela, Deus vai tratar com os invejosos que te perseguem. Os irmãos de José vendeu José como escravo. E era do mesmo sangue. Deus está falando bem assim que tu não vai ser vendido como escravo. Tu vai ser honrado por Deus nessa terra. Tu vai ser honrada por Deus nessa casa, mulher de Deus. Deus vai tratar com essa penina que está te perseguindo e está tentando destruir teu casamento. Essa pomba gira do inferno que está tentando destruir tua casa, Deus vai abater ela hoje. Recebe a tua vitória hoje. Recebe teu milagre hoje. Eu vejo Deus desfazendo um embaraço muito grande na sua vida. Eu vejo Deus desfazendo uma cilada que foi feita contra a sua vida. Estavam armando a emboscada contra você. Estavam cavando a cova pra você. Só que eu vejo Deus enviando os anjos e os anjos vão na tua frente. Você não está percebendo, mas Deus está te dando o livramento de dia e de noite. As vezes que você não vai, as vezes que você para, as vezes que você desiste, você pensa até que é derrota. Você pensa até que está sendo fraco, que está sendo fraca. As vezes você pensa que está desanimado, mas não é. Eu vejo o livramento de Deus. Quando você vai, quando você não vai, eu vejo o livramento de Deus no teu entrar, no teu sair. Eu vejo o livramento de Deus no teu ir e no teu voltar. Na tua entrada e na tua saída tem livramento de Deus na tua vida. Por esses dias, tentaram contra a sua vida. Se não fosse o livramento de Deus, você estava morto. Só que Deus, ele tem te protegido diante dessa terra de inimigos. Só que Deus vai te tirar dessa cidade. Nessa cidade você não pode ficar mais. Deus vai te tirar desse lugar, viu? É resposta da tua oração. Tem uma viagem que está para ser marcada. E essa viagem vai ser de ida, não vai ter volta. Deus está mudando o seu endereço. Se prepara, porque Deus vai mudar tudo. Principalmente o teu endereço. Porque você pediu para Deus, Deus me tira daqui. Você disse bem assim, mulher. Você disse bem assim, Deus. Nesse lugar eu estou me sentindo sufocada. Eu não consigo mais respirar aqui. Deus está falando, filha, eu vou agir. E vou te levar lá para aquela cidade que você falou em oração com Deus. Se prepara, porque Deus está preparando. Se prepara, porque Deus está abrindo o caminho. Deus está abrindo o mar. E o inimigo não vai te impedir, não. Nós iniciamos a live lendo sobre o paralítico de Carfanaum. Jesus falou para o paralítico, levanta. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Quem sabe há muitos anos você está paralisado, está parado, está travado a sua vida. Só que hoje Jesus te trouxe aqui para te falar assim, levanta. Porque hoje você volta a viver. Porque hoje você volta a viver. Hoje você volta a se alegrar. Aquilo que estava te aprisionando, você vai conseguir vencer hoje. Porque é Jesus que está mandando eu te falar isso. Irmã Edna Ferreira. Deus está falando que ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Pode se preparar, porque quem é chamado para louvar, vai louvar até o último dia. Irmã Edna Martins. Irmã Edna Martins. Eu vejo um chamado muito grande de Deus na sua vida, irmã Edna. E é para o louvor. E aquilo que estava tentando impedir o teu chamado. Você vai vencer hoje. Porque esse anjo do Senhor que está à tua direita. E esse anjo do Senhor que está à tua esquerda. Vão te conduzir pelo caminho do chamado. Porque tu és chamada para o altar. Tu és filha da promessa. Tu és escolhida desde o ventre da sua mãe. Fostes perseguida desde o nascimento. O inimigo tem um ódio da sua vida, irmã Edna. É por isso que você tem passado por essa prova. Porque o inimigo tem lutado contra a sua fé de tal maneira. Que dentro da tua casa. O adversário tem se levantado com opressão contra a sua vida. O inimigo tem usado pessoas para falar a palavra de derrota contra você. Só que Deus está falando. Filha, não se incomoda muito não. Porque esse mesmo adversário que tem se levantado. É o mesmo adversário que eu abato hoje para te entregar a vitória. Se prepara. Porque a mesma unção que Deus colocou nas mãos de Davi. Para Davi derrubar aquele gigante filisteu. Deus está colocando a mesma unção nas tuas mãos agora, irmã Edna. Recebe porque Deus te trouxe aqui só para tu receber essa palavra. Recebe porque Deus te trouxe aqui. Para dizer que tu não vai descer a sepultura antes do tempo não. Tem alguém que pensou, irmã Edna. Que tu não ia suportar essa prova. Tem alguém que só estava esperando a tua queda. Tem alguém que estava esperando você jogar tudo para cima. E falar bem assim. Eu desisto. Só que Deus está falando. Filha, vou te honrar três vezes mais. Para tu saber que eu sou Deus na sua vida. Vou fazer uma visita no meio da tua parentela, viu? Vou passar lá naquele ambiente onde você foi humilhada. Vou passar e vou soprar teu nome nessa terra. Nessa cidade. E se prepara porque vou soprar teu nome nesse país. A promessa que Deus te fez está de pé e vai se cumprir. Por mais que você pensa que foi o homem, não foi o homem. Foi Deus que usou a boca do homem. Assim como Deus usa a minha boca nessa tarde. Irmã Edna. Deus te trouxe aqui. E Deus fala contigo. Não temas. Porque olha o que eu faço, ó. Olha o que eu faço, ó. Olha como eu abro esse caminho e tu pode sentir a minha presença aí, ó. Começa a marchar na presença desse varão de fogo. Desse varão de guerra. Desse varão que desceu do céu com essa espada flamejante nas mãos. Começa a marchar na presença desse varão, irmã. Porque Deus está te entregando o renovo que você precisa. Enquanto Deus te renova com fogo, eu vejo o mar se abrindo nessa tarde. Eu vejo você atravessando do outro lado e cantando o hino da vitória. Porque Deus está falando bem assim. Pensaram que tu ia morrer. Pensaram que tu ia entrar em depressão. Pensaram que tu decalava da sébre alai. Ibre a lava, a súbre alai, a astéria lábia. Mas Deus está falando, eu sou Deus da tua vida. Eu sou Deus que não te deixo sozinha. Eu sou Deus que não te desamparo. Ainda que tu passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Tem uma glória de Deus tão poderosa descendo sobre a vida da irmã Edna. Que ela pode sentir a glória e o poder de Deus do alto da cabeça à planta dos pés. Deus manda te dizer, irmã, que Ele está te levantando hoje. E tu vai alcançar muitas vidas que estão caídas. Deus te levanta como missionária. Se prepara para viver as promessas de Deus a partir de hoje. Onde tu colocar a palma das tuas mãos, abençoado será. Vai acontecer milagre. Vai acontecer maravilha. Se prepara. Porque Deus já te entregou a tua vitória. Se prepara. Porque Deus já te entregou o teu milagre. Coloca a mão no teu coração e diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Tem alguém aqui na live. Que enquanto eu entregava a revelação para a irmã Edna. Você chorou muito. Enquanto eu falava com a irmã Edna. Você chorou muito. Tem alguém aqui que, ó, você está em lágrimas. E Deus manda te dizer que o mesmo anjo que visitou a Edna. Está te visitando agora. Deus está entrando hoje. Na tua história. Deus está entrando hoje na tua vida. Para operar aquele milagre que você pediu. Para operar aquela bênção que você precisa. Deus está entrando agora, irmão Rogério Abreu. E está alcançando muitas pessoas aqui nessa live, irmã Sara Santos. Porque tem gente aqui que estava com vontade de morrer. Tem gente aqui que estava sentindo a ânsia da morte. Tem gente aqui nessa live, irmão. Que sofre uma maldição hereditária. Desde a infância. Desde os 14 anos de idade. Vem sofrendo. E tem guardado esse sofrimento. Tem sofrido calada. Mas Deus está falando. Hoje eu entro. Com o meu poder e a minha glória na tua vida. Hoje eu entro na tua história. Hoje eu entro na tua saúde. Hoje eu entro no teu coração. Recebe a presença de Deus agora. Tem pessoas nessa live falando em línguas estranhas. Enquanto você fala na língua dos anjos. Está saindo o poder. Está saindo o fogo de Deus da sua boca. Para queimar todo o mal que se levantou contra a sua vida. Pode falar em línguas estranhas. Pode glorificar o nome do Senhor. E você que não é batizado no Espírito Santo e com fogo ainda. Recebe agora o batismo. Porque o anjo do Senhor te visita agora. Espírito Santo de Deus vai tocando agora nessa vida. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora o teu milagre. Essa corrente de impedimento é quebrada hoje. Você que está na live. Traz alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Compartilha essa live para alguém. O inimigo está sendo derrotado hoje, meu irmão. A Bíblia diz que a fé é a prova daquilo que se espera. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Deus está hoje curando muitas pessoas aqui nessa live. Pessoas que estavam doentes, estavam enfermas. Deus está curando hoje aqui nessa live. Essa live é a live da resposta de Deus para a sua vida. Recebe a resposta de Deus hoje aí. Ah, aquela porta que fechou vai abrir hoje. Aquele laudo do médico vai mudar hoje. O laudo que consta, o mioma, o glaucoma. O laudo que diz que você está canceroso, cancerosa. Aquele laudo vai mudar hoje. Porque Deus vai tocar agora na tua vida e vai te curar. Enquanto você está nessa live, Deus está agindo na tua história. Você não precisa temer porque você não vai passar na mesa da cirurgia. Quem opera a cirurgia primeiro é Jesus na sua vida. Porque Ele é o médico dos médicos. E vai acontecer muito milagre antes dessa live acabar. Muita gente vai receber o milagre aqui. Muita gente vai ser curado aqui. Está uma batalha travada nessa live. Mas eu não retrocedo, eu não volto para trás. O diabo vai ter que pegar a bagagem dele e vai ter que bater em retirada. O diabo vai ter que sair da tua vida. Ele vai ter que ir embora. Porque Deus vai enviar anjo de fogo. Deus vai enviar poder. Deus vai enviar um são. Deus vai enviar uma glória tão sobrenatural sobre a tua casa nessa tarde. Que a tua casa vai ser cheia do poder de Deus. Na tua casa não vai ter maldição. Na tua casa não... A praga alguma vai chegar à tua casa. Na tua casa não vai ter morte. Na tua casa não vai ter luto. Na tua casa macumba não vai prevalecer na tua casa. Feitiçaria não vai valer na tua casa. Ei, pianácia. E pianácia. Cão da erabia sai. Porque Deus, Ele está estendendo as mãos sobre a tua casa hoje. A tua casa foi escolhida por Deus. Ah, meu irmão. Hoje Deus entra na tua vida pra ajeitar o que está fora do lugar. Tudo aquilo que o inimigo colocou de ruim na tua vida. O inimigo vai ter que tirar e vai ter que fugir. Porque vai descer tanto anjo do céu. Tanto anjo de guerra. Tanto anjo de fogo. Que vai tremer a terra dos viventes. Por causa da glória do exército de Deus. Meu Deus. Remaia da cova séria. Canto remácia. Rebe a sai. Dei que ando sai. Dirica laia ande cássia. Naia e vasteia. Ande supia naia cova sai. Dirime ando face. Anai que manda supia lácia. O céu está se abrindo sobre a tua casa. Sobre a tua vida. Ter que o pai e os tebre a lácia. Canta. Tem o mistério de Deus. Alcançando você agora. Dirica on to face. Anai que façubia lácia. Tem o milagre sobrenatural acontecendo agora na tua vida. Porque Deus está tocando agora nos teus ossos. Deus está tocando agora no teu sangue. Deus está tocando agora na tua pele. Deus está quebrando a maldição. Você não vai mais sofrer. Você não vai mais ficar angustiado. Angustiada não. Porque Deus está me usando para falar contigo aqui. Já começa a sentir o agir de Deus aí. Deus está falando que o teu cabelo não vai mais cair. Deus está falando que você não vai precisar mais ficar gastando tudo com a farmácia. Deus está falando que você não vai precisar mais ficar correndo de um lado para o outro em busca de médico. Deus está falando que o teu milagre vai acontecer hoje nessa live aqui. Só você que crê. Levanta a tua mão e diga Senhor Jesus. O Senhor está nessa live. Diga sim Senhor Jesus. É o Senhor que está usando a boca dele. Tem alguém que está sendo totalmente... Eu não sei explicar. Deus está derramando uma glória sobre a vida de uma pessoa que é bem assim ó. É bem assim ó. Deus está te envolvendo na glória dele. E você está sentindo um fogo de Deus do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Ebia násse a rabia canai decalásse a rabacandarásse a rabacandarásse a... Assim te diz o Senhor teu Deus. Tu não pediste a rabacandarásse 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 Efa sobre a lácia Nunca mais você vai Sentir essas dores nos teus ossos Nunca mais você vai sair Correndo pela madrugada Para ir para o hospital tomar morfina Ai Deus está aqui Deus está falando bem assim Que todo aquele que crê, irmão Vai ver a glória dele hoje aqui Só quem duvidar não vai ver nada Se você crê Hoje Deus vai restaurar A tua vida por completo Se você crê Hoje Deus vai mudar a tua história Jesus curou o paralítico De Carfanaum E fez o homem voltar A andar O homem chegou acamado E saiu com a cama nas costas Depois que Jesus falou com ele Jesus está falando com você hoje aqui Você entrou quem sabe derrotado Mas depois você vai sair abençoado Porque eu profetizo sobre a tua vida Que essa maldição que te persegue Será quebrada hoje Faça menção do nome do Senhor na tua vida O Senhor dos exércitos Ele é varão de guerra E ele está entregando hoje a vitória Porque Deus acabou de entrar na batalha Teramanda sé Teramanda sé E rei que ande com a nastéia sé Você não vai mais sofrer com essa depressão Essa depressão Essa depressão é derrotada pelas mãos de Deus agora Eu vejo Deus desamarrando teus pés Desamarrando as tuas mãos Eu vejo Deus passando com a espada de fogo Ibiacandarácia Eu sinto fogo de Deus aqui no meu rosto Tem um fogo de Deus aqui na minha face Esse fogo de Deus vai te alcançar também Porque vai acontecer milagre Vai acontecer libertação Tua família vai servir a Deus com você Tu e tua casa servirão ao Senhor Eu vejo Deus libertando pessoas que estão na droga Eu vejo Deus libertando pessoas que estão viciado Tem alguém na tua casa que vai ser liberto Porque Deus vai honrar a tua fé hoje aqui A macumba que fizeram contra a tua vida Não é maior do que o meu Deus Pode levantar tua mão e profetizar o teu milagre Porque Deus garante a tua vitória Combate esse gigante no nome do Senhor dos exércitos Porque Deus garante o teu milagre Deus está falando contigo aqui Você não vai desistir Você não vai retroceder Você não vai voltar pra trás Hoje Deus te capacita Hoje Deus coloca fogo nos teus pés E você vai pisar na cabeça da serpente Do escorpião Porque toda obra que foi feita contra a sua vida Deus coloca poder hoje nas tuas mãos Pra desfazer Pra desfazer as obras do diabo Pra desfazer a macumba Pra desfazer o feitiço Deus coloca fogo nas tuas mãos Coloca a tua mão sobre a tua cabeça Veja o que vai acontecer Quando você colocar a mão na tua cabeça agora O teu corpo vai tremer Você vai sentir fogo de Deus no teu corpo Você vai sentir a glória de Deus no teu corpo Tem fogo de Deus aí agora Para te curar Para te libertar Recebe 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 Reica na sebre As coisas de Deus são loucuras para o homem natural Mas para o homem espiritual é poder de Deus Quem não tiver ligado não vai entender nada Vai te passar desapercebido Tem demônio se escondendo na tua vida Porque você está desligado Porque tudo pra você é natural Tudo pra você é por acaso Começa a entrar no mistério de Deus Pra você ver Vai ter demônio manifestando na tua casa Na vida do teu filho Na vida do teu esposo E não se assusta não Porque Deus está te dando visão Deus está abrindo teus olhos espirituais Deus vai te revelar Aonde está o demônio que te persegue agora Tem pessoas que são o cavalo do diabo Estão sendo usadas pelo diabo Para destruir a sua vida Mas hoje Deus vai te dar poder e autoridade E Deus vai te revelar Quem está sendo usado pelo diabo E você não vai mais ficar Sendo enganado pelo inimigo Hoje Deus vai te dar direção Hoje Deus vai te dar visão Abre os teus olhos que tu verás Ouça com teus ouvidos Que você vai ouvir a voz de Deus Eu estou ouvindo barulho de grito De demônio Tem demônio gritando de desespero Eu estou sentindo fogo de Deus Olha isso aqui meu irmão Tem fogo de Deus aqui ó Para todo lado Eu estou sentindo fogo de Deus Tem demônio gritando Tem demônio sendo queimado Pela glória de Deus Porque o fogo de Deus aumenta A cada segundo O fogo de Deus aumenta A cada minuto A cada momento tem mais fogo A cada momento tem mais glória Quanto mais o fogo aumenta Mais o diabo grita Quanto mais o fogo aumenta Mais macumba é quebrada Porque Deus está aqui E Deus está falando Eu vou quebrar essa maldição hereditária Deus está falando Eu vou desfazer o feitiço Deus está falando Eu vou desfazer a macumba Olha como esses anjos Vão tirando o seu nome Da terra vermelha do cemitério agora Olha como esse anjo Vai tirando o teu nome E a tua foto Daquela encruzilhada Vai ter terreiro de macumba Que vai fechar a partir de hoje Porque tem guerra Entre o céu E o inferno agora Tem que anava sempre a lei Tem pessoas que só veio Para essa lei Para ser liberto O diabo falou Que ia te matar Só que hoje Deus envia um anjo de guerra Para te libertar O diabo falou Que você era dele Mas hoje Deus te tira das mãos do diabo Porque você pertence a Deus Você é filho de Deus Você é filha de Deus Deus está libertando Muita gente aqui nessa live Deus está libertando Muita gente aqui nessa live Tem fogo de Deus te alcançando Tem fogo de Deus te alcançando Eu não sei quem é Mirela Deus me revelou o nome Mirela Deus está libertando uma moça Deus está libertando uma moça por nome de Mirela Tem fogo de Deus libertando da prostituição Libertando das drogas Tem fogo de Deus queimando toda obra de maldição agora Enquanto você glorifica o nome do Senhor A tua família é alcançada pelo fogo de Deus Vai ter libertação na tua família Tem alguém na tua família que está com depressão Tem alguém na tua família que ia se matar daqui uns dias Mas Deus vai libertar essa pessoa agora Por causa da tua vida aqui Deus liberta ele e Deus liberta ela agora Tem gente pensando que é brincadeira Mas o mistério de Deus está tão grande aqui Que eu sinto o poder de Deus enquanto eu falo A cada segundo a glória de Deus aumenta As mãos de Deus estão aqui Meu Deus faz o teu povo entender esse mistério Faz o teu povo entender esse mistério Abre os olhos espirituais do teu povo Deus está entrando na batalha Deus está entrando na peleja Deus está entrando nessa batalha agora Começa a ficar na torre de vigia Começa a ficar na torre de vigia Porque o inimigo vai ser derrotado agora Eu vejo Deus enviando o reforço do céu Tem mais anjo do Senhor descendo Tem mais anjo do Senhor descendo Esses anjos vêm para destruir legião Esses anjos vêm para destruir potestade Esses anjos vêm para destruir Ai, decanava, supria, lábia, dai, principado Vai acontecer um tremor agora A terra vai tremer, a terra vai tremer Porque a glória de Deus alcança agora A tua família, a glória de Deus alcança o teu ministério A glória de Deus alcança o teu chamado Projetos de morte que foram feitos contra você Vão ser desfeitos agora Levanta a tua mão direita Levanta a tua mão direita A glória de Deus vai passar aí, ó A glória de Deus vai passar aí, ó Você vai sentir essa nuvem de glória Alcançando agora a tua mão, a tua vida, o teu corpo A tua casa Ipia na sai, quebia na supria, lábia Remace-se-a na casa Tem pessoas que ia morrer Não vai morrer por causa que Deus está te alcançando agora Tem pessoas que ia deixar uma cartinha escrita Por que que se matou Tem pessoas que estavam planejando de tomar remédio Altas quantidades de remédio Tem pessoas que estavam planejando se enforcar Mas Deus está entrando hoje Deus está entrando hoje Tem capeta no inferno, irmão Que está com ódio, está arranjando os dentes Diabo Tu está derrotado Legião do inferno Tu está derrotada Porque essa batalha não é minha Deus só está me usando Essa batalha é de Deus É Deus que entrou na batalha A batalha é dele O homem aqui é nada O homem aqui apenas é vasso A batalha está na mão de Deus Nem o diabo está entendendo A batalha está nas mãos de Jeová Jireh De Jeová Rafa Ah, meu Deus Eita, cana, sebre, alai De na goba, sai De amando, faça Remai, que amando, fai Remando, queba, supria Lá, se acanto, fai Rema, sai Remando, queba, supria Remando, queba, supria Enquanto você está nessa live Glorificando a Deus Enquanto você está nessa live Adorando a Deus Você vai ver um sinal de Deus Hoje na tua vida aí Você vai sentir a presença de Deus Como você nunca sentiu antes Sinta a presença de Deus Sinta o toque das mãos de Deus Agora Agora Sinta o poder de Deus Agora Sinta essa unção de Deus Agora Tem pessoas que estão sendo cheias Estão sendo cheias da glória de Deus Estão sendo renovadas Tem pessoa que há muito tempo Não falava em línguas estranhas Está falando em línguas estranhas De novo Recebe o renovo Recebe a unção Recebe a glória Recebe poder Recebe autoridade Recebe autoridade No nome de Jesus Tu vai pisar na terra do inimigo E vai tomar posse da tua vitória O inimigo vai ter que soltar A tua vida hoje O inimigo vai ter que soltar A teu casamento O inimigo vai ter que soltar A tua saúde O inimigo vai ter que soltar A teu emprego O inimigo vai ter que soltar Irmão Tudo aquilo Onde o inimigo tiver Com as garras dele Na tua vida Ele vai ter que soltar agora Porque quanto mais O inimigo resiste Mais fogo Deus manda Ai Decante Pia súbia A temperatura está aumentando Viu A temperatura vai aumentar Sete vezes mais agora Eu vejo uma chama de fogo Muito grande Eu vejo uma chama de fogo Que vem da terra até o céu Por causa da tua oração Deus está enviando fogo Para queimar toda obra de maldição Por causa da tua oração O fogo de Deus aumenta nessa tarde Deus está falando Tu não vai ser frustrado Tu não será derrotado Tu não será envergonhado Por causa que Deus está hoje Entrando nessa batalha Para te garantir a vitória Ô meu irmão Fica tranquilo Porque o mesmo Deus Que foi com Moisés no Egito Esse Deus é contigo Deus está falando Pablo Diga que eu vou libertar meu povo Que está sendo escravizado por Satanás Diga que eu vou libertar meu povo Que está sendo humilhado Diga Pablo Que eu vou abrir o mar agora E o meu povo vai ser liberto Tem um mistério de Deus muito grande aqui Enquanto você está nessa live Você pode atravessar o mar Eu vou repetir porque você não entendeu Assim diz o Senhor teu Deus Enquanto você está nessa live Você pode atravessar o mar Então marcha Não é para caminhar devagar É para marchar É para marchar É para marchar Começa a marchar no mistério Deus está colocando um são Agora nos teus pés Pode marchar Enquanto você marcha O gigante é derrotado Enquanto você marcha Você atravessa esse mar Em que manda sebre alai De que anássia De que anai ou face Anássia cai Rebe a nuvem Asteria alai Ande que a subrelácia Amante cante face Anai que façai Ibe anássia Na candarábia Sobre a lácia Candarábia De que o façai Onde é canta E faz Debe onde é face Anai canta O façai Anássia Canto Rebace Anai A canta E fala Amante Amante A sebre A lácia Tenho eu Contigo A minha obra Neste lugar Operam milagres E maravilhas Estou eu entrando Agora Onde o homem Não pode entrar Começo eu A quebrar as algemas Começo eu A que desfazer As obras Do diabo Começo eu Agora A curar Aquele que está Enfermo Assim diz o Senhor Oh glória Meu Deus Tem um fogo De Deus Muito grande Aqui Remaná Canta Remaná Sai De façubia Remaná Candá Lácia Tem um fogo De Deus Na minha mão No meu rosto Ipianá Sai Porque Tem demônio Sendo destruído Pela glória De Deus Eu vou repetir Tem demônio Sendo destruído Pela glória De Deus Enquanto você Está aqui Meu irmão O diabo Está perdendo Hoje A batalha Enquanto você Está aqui Toda obra De maldição Que estão fazendo Contra Deus Toda obra De maldição Que estão fazendo Contra a sua vida Está sendo queimada Pelo fogo Da glória De Deus Levanta tua mão Direita Para o céu E diga bem alto Assim Eles Não vão Me matar Não diga Mais uma vez Bem alto Diga bem assim Eles Não vão Me matar Estavam tentando Te matar Ocultamente Porque Deus Me revela Um boneco De vudu Cheio De agulhas E uma Dessas agulhas Está no meio Do coração Mas Eles Não vão Te matar Porque O meu Deus Ele queima Agora Esse boneco De vudu Com fogo Do céu Esse boneco De vudu Que estava Com teu nome Dentro dele O meu Deus Queima Agora Esse feitiço Que fizeram Contra você Você não Sentirá mais Essas pontadas Pelo teu corpo Você não Vai sentir Mais essas Pontadas No teu coração Você não Vai ser Morto Por obra De feitiçaria Por obra De magia Negra Não Deus está Falando Contigo Aqui Somente Adora Somente Glorifica Irmão Abinoã Tavares Somente Adora A Deus Irmã Missionária Michele Irmã Graciela Somente Glorifica A Deus Porque Enquanto Você adora Irmã Jaqueline Oliveira Enquanto Você adora A Deus Deus Entra Hoje Na tua História Enquanto Você adora A Deus Deus Entra Hoje Na tua Vida Para mudar Por Completo Eu estou Sentindo A glória De Deus Aqui Irmão Rogério Você Que não Compartilhou Ainda Você